Por que tu roubaste o anel do poder do Rodrigo? Eu? Paisão! Cala-te! Tu roubaste o anel para ti? Ou foi porque a Lívia te pediu para fazer isso? Eu vi os dois conversando no quarto. Zeca! A verdade. A Lívia já sabe sobre ti? Sobre nós? Ande, responde! Então, não vais falar? Foi ela que te mandou roubar o anel do Rodrigo, não foi? Por que ela fez isso? Não sei do que você está falando. Tu sabes, tu sabes muito bem! Vais dar o anel para o teu papai? Nem vença! Filho insuportável! Mas vamos ao que interessa. Por que tu roubaste o anel? Por que a Lívia te pediu para fazer isso? Peraí! Como é que você sabe que eu tomei o anel do Rodrigo? Ora, como que eu sei? Claro que no espelho, Ana Bolas! Agora, eu não acredito que você continua vigiando a minha, Lívia! Que droga! Você já ouviu falar em privacidade? Não, não existe privacidade alheia para um vampiro poderoso como eu! E não tentes mais me enganar! O que foi que a Lívia te pediu? Eu só digo, se você prometer, nunca mais vigiá-la! Como tu és teimoso! Promete ou não promete? Está bem, eu prometo! A Lívia, ela teve uma... Uma briga séria com o Rodrigo! É mesmo? Tu queres dizer, mais uma briga séria? Bom, Zeca, tu sabes, isso não me deixa exatamente triste! Mas o que é que tu tens a ver com isso? É que eu também briguei com o Rodrigo, sabe? Mas a gente se entende! Afinal, ele ainda é meu padrasto, né? Poupa-me dessa lembrança desagradável! E daí? Daí que ela pediu para eu levar um papo com ele! Ah, e tu aproveitaste e roubaste o anel do Rodrigo? Não, não, não! Eu não roubei o anel do Rodrigo! Eu só dei para ele, para ele se proteger de você, né? Isso é que eu gosto! Um filho que tenta derrubar o próprio pai! Tu não negas o teu sangue! Mas por que será que eu continuo achando que tu estás mentindo para mim? Bom, quando eu vi o Rodrigo na praia, eu fiquei com raiva dele, porque ele está muito esquisito com esse anel do poder! E eu detesto quando ele briga com a Lívia ou hipnotiza ela, como você fazia! Sim, eu entendo, faz sentido! Mas não penses que não vou investigar! Eu vou perguntar para o Rodrigo! E se por acaso tu estiveres mentindo para o teu pai... Ah, como é, Boris? Eu posso ir para a aula ou você vai ficar me alugando a manhã toda? Tá bem, podes ir! Depois conversamos! É, fui! Ele pensa que me engana esse garoto todo! Hum! Cabeça fria, Boris! Tens que pensar! Calma! Primeiro passo, continuar vigiando a Lívia e o Zeca. Segundo passo, investigar, perguntar para o Rodrigo. Saber se Lívia já sabe da verdade. Ah, mas que surpresa maravilhosa que você nos fez! Você sabia que a sua coragem, a sua determinação, a sua força de vontade é um exemplo? Até para pessoas de cabelo branco, assim como eu, de mais idade, sabia? Ai, que bom! Ai, que bom! Logo, logo, você já vai estar jogando futebol com a gente. Me dançando. Quando eu aprender. Desde ontem parece que eu estou vivendo um sonho. Você não sabe o que foi eu chegando em casa cansado, a Bia foi me receber na porta dizendo que tinha uma surpresa. Quando eu vi, estava lá o Gui, no meio da sala, me esperando em pé. Ele é danado mesmo. Parece tão frágil, no entanto. É. Estou muito orgulhoso do meu filho. Muito mesmo. E eu estou louco para encontrar o Roger também. O que ele fez foi extraordinário. Não tem preço. Ele devolveu a felicidade para o meu filho e... para mim também. Eu também estou muito feliz. Você nem imagina o quanto. Agora eu sou um homem quase realizado. Quase por quê? Você sabe o porquê. Você sabe o que falta para eu ser completamente feliz. Ninguém vai voltar a fazer fisioterapia? É. Ele vai precisar fazer fisioterapia, sim. Mas que droga! Esse promotorzinho não desiste nunca! Maldição!